O Sebrae Amazonas está com uma ideia muito bacana, principalmente você que é microempresário. Nós sabemos que a busca por crédito tem sido uma das principais necessidades dos donos de micro e pequenas empresas e nesse momento de retomada da economia após meses de isolamento social não é diferente. Para apoiar esses empreendedores é que o Sebrae Amazonas realiza de 24 a 28 deste mês um ciclo de cinco palestras online e gratuitas. E é sobre isso que a gente agora vai falar com o economista Evanildo Pantoja, que é analista sênior do Sebrae Amazonas. Economista Evanildo Pantoja, bom dia, muito obrigado por nos atender e parabéns pelo dia do economista também. Obrigado, Patrick. Bom dia a todos os ouvintes também. Obrigado também pela oportunidade de estar divulgando o nosso trabalho. Bem, as solicitações de acesso à linha de crédito aumentaram durante a pandemia? Bastante, bastante mesmo. Só com a agência de fomento a gente teve em torno de 20 mil solicitações. E qual é a orientação aos empreendedores que pretendem solicitar uma linha de crédito? A primeira coisa é eles terem toda a documentação preparada, né? Porque apesar de que nós estamos numa pandemia, Patrick, as formas de acesso já não foram alteradas. Algumas até foram um pouco mais flexibilizadas. A agência de fomento reduziu algumas documentações. Mas os bancos convencionais continuaram o mesmo processo. Então, houve sim e está havendo ainda uma oferta bem maior de recurso. Mas muitas empresas ainda ficam com bastante dificuldade porque elas não estariam totalmente preparadas para acessar esse recurso. E muitas das vezes, por total desconhecimento do processo. Exatamente para tentar suprir essa questão e tentar trabalhar esses pontos que a gente está trabalhando a semana de inovação financeira. Para apresentar para eles quais são os procedimentos, quais as documentações e, além disso, quais são as linhas que estão disponíveis para que eles possam tentar acessar. E ainda também tem muitos serviços financeiros sendo acertados pelos bancos, que têm algum custo que foram reduzidos. E que as pessoas ainda não utilizam. E que pode ajustar bastante na empresa continuar no mercado ainda, entendeu? E não sofrer o fechamento total. E compreendo. E em relação a esse ciclo de palestras, quem pode participar? Pode participar qualquer pessoa que tenha um empreendimento, mesmo que ela seja informal. A ideia que nós estamos falando é de a gente preparar melhor esse empresário para ter acesso a esses recursos financeiros. E não só para ter acesso a recursos, mas também para administrar melhor as finanças do seu empreendimento. Entendeu? As inscrições, elas podem ser feitas como? Elas podem ser feitas pelo nosso central de atendimento, que é o 0800-570-0800, ou no nosso portal do Cebrae. www.cebrae.com.br.amazonas Bem, a gente quando leu aqui cinco, aliás, ciclo de cinco palestras online e gratuitas, eu fiquei imaginando quais são os temas que foram definidos. Então, a gente tem, por exemplo, o Banco do Brasil, no dia 24, que vai apresentar o Gerenciador Financeiro, que já demonstra para as empresas quais estão as informações que o banco faz numa análise de solicitação de financiamento, por exemplo. No dia 25, a gente vai ter o Bradesco apresentando o programa também dele de liberação de recursos, onde ele apresenta toda a questão de procedimento, prazo, valores, limites, taxas de juros, para que as pessoas possam ter esse conhecimento mais adequado e decidem qual elas querem estar o financiamento adequado. A gente vai ter, no dia 26, uma bem interessante com a Cielo, que trabalha sobre vendas também, que é e-commerce, uma ferramenta muito prática, que eles estão disponibilizando, que não tem um custo também tão elevado, pra esse momento que as pessoas estão tentando aumentar suas vendas e a questão online é uma grande saída, entendeu? No dia 26, a gente vai ter a Caixa Econômica falando sobre um produto que é cartão de débito virtual, que não existia até então, todas as vendas online através de cartão de crédito e não de débito. A Caixa está inovando com a questão do cartão de crédito, então os empresários precisam conhecer essa ferramenta, sua utilização, até porque o débito é um recurso imediato, é uma venda à vista. Você vende no dia, ou no mesmo dia até, já está o recurso na conta, entendeu? Sim, sim. E no último dia a gente vai ter o FNO, que é o Banco da Amazônia, falando dos transbordadores também. O FNO é uma das linhas de mais baixo custo do mercado, tem taxa de até 2,5% ao ano, entendeu? E que poucas empresas ainda estão acessando, porque existe um mito e aí uma, digamos assim, não tão verdade, que é impossível pegar. E não é impossível. Tem várias empresas conseguindo pegar o recurso, mas elas estavam preparadas pra essa solicitação, pra esse momento. Precisa era ir atender os critérios, entendeu? O que a gente precisa trabalhar na cabeça dos nossos empresários é que não é tão simples e nem vai ser em momento algum pra licitar financiamento. Tem que ter cumprido os critérios. Então, às vezes, eles confundem, inclusive, quando saiu o anúncio de uma linha que foi anunciada pelo governo, que é o Pronamp, as pessoas imaginavam que ia ser igual ao auxílio, o auxílio emergencial. Ela teria direito, bastava ela escrever lá com o CNPJ, ela ia receber o recurso. Não. É uma linha que vai atender aos pequenos negócios, mas a gente vai passar por todo o processo de financiamento. Tem que ter a denunciação da capacidade de pagamento, tem que apresentar toda a documentação, como alvará, licenças em caso de atividades que exigem licenças e tudo mais, entendeu? Sim, sim. Evanildo Pantoja, analista sênior do SEBRAE, muito obrigado por sua participação. A gente deseja que haja um sucesso muito grande e que, principalmente, ajude aos micro e pequenos empresários nesse momento também de retomada da economia. Muito obrigado. Bom dia. Exatamente. Bom dia para todos.